Fala pessoa querida! E aí, rapaz? Eu vou estar na área e hoje vou falar um pouquinho sobre gases Bora lembrar um pouco desse conceito, com uma questãozinha da FUVEST Bora lá? Mas antes, já sabe Aquele like maroto aqui nesse vídeo, sua inscrição Neste canal e também Me siga no Instagram e no Facebook, porque vale muito a pena Lá estou fazendo vídeos, dicas, resumos, diariamente Para você revisar um pouco mais da química como um todo E separar melhor para a sua prova que está por vir Sem contar que sábado eu faço o quiz Para a gente lembrar um pouco mais ainda dos conceitos Então, me segue lá, curta esse vídeo Se inscreva no canal e agora sim, bora para a questão! Um grão de milho de pipoca, visto ao óleo nu, apresenta duas regiões distintas Representadas por A e B na figura Em A, ocorre o tecido acumulador de amido Usado pela planta para nutrir o embrião Em B, os tecidos vegetais possuem maior teor de água Ao ser aquecida, parte da água transforma-se em vapor Aumentando a pressão interna do grão Quando a temperatura atinge 177 graus Celsius A pressão se torna suficiente para romper o grão Que vira uma pipoca Legal! Um estudo feito por um grupo de pesquisadores Determinou que o interior do grão tem 4,5 miligramas de água Da qual, no momento imediatamente anterior ao seu rompimento Apenas 9% está na fase vapor Atuando como um gás ideal E ocupando um volume de 0,1 ml Beleza! Dessa forma, foi possível calcular a pressão final No momento imediatamente anterior ao rompimento do grão A associação correta entre a região do milho E a pressão final é dada por A, B, C, D ou E Vamos lá resolver essa questão E para começar a resolver essa questão Vamos ignorar, por enquanto, a região do milho Se o A é chilema, o C é endosperma Enfim, vamos calcular primeiro a pressão final Ali no interior do grão de milho Beleza! Bom, o que ele quer da gente? Ele quer a pressão, certo? Nós temos aqui de dado fornecido no texto A temperatura, que é 177 graus Celsius Só que, obviamente, a gente vai converter essa unidade para Kelvin Gente, pelo amor de meu Cristo Se fala de gases Não se trata de graus Celsius Amor de meu divino É sempre em Kelvin Então, convertendo para Kelvin Nós temos ali 450 Kelvin Outro dado importante que ele deu para a gente no texto É a massa de água 4,5 miligramas De água ali no interior do milho E vamos colocar aqui a massa já em gramas Converti ali para gramas Para ficar mais fácil de fazer os cálculos Então, 4,5 vezes 10 a menos 3 gramas Outro dado que foi afrentes para a gente aqui no texto É a massa molar da água Igual a 18 gramas por mol Então, mas ele não deu em nenhum momento aqui a massa molar da água Não, concordo com você Ele deu a massa molar do hidrogênio e do oxigênio Aí, H2 2 e 1 O Então, 2 vezes 1 2 Mais 16 18 Então, né? A massa molar da água foi dada Querendo ou não Então, e o volume final, né? Ele falou que ocupa ali 0,1 ml Ou, em litros Para ficar mais fácil também de trabalhar É igual a 0,1 vezes 10 a menos 3 litros Tranquilo? Bom Temos temperatura Massa Massa molar Volume E o R também Ele forneceu para a gente Então, é só jogar no P, V, RT Sim E não Sim, é só jogar Os valores na fórmula Mas, a massa de água Não é 4,5 miligramas É 9% disso Então, o primeiro passo é identificar Quanto que é 9% de 4,5 vezes 10 a menos 3 gramas Então, vamos lá 4,5 vezes 10 a menos 3 é igual a 100% 9% é igual a X X, nesse caso, seria igual a 4,05 vezes 10 a menos 4 gramas Beleza? Aí, agora sim Essa massa a gente pode colocar no PV igual a NRT No caso, o N A gente sabe que é massa por massa molar Então, vai ficar Pressão é igual a massa Vezes R, vezes T Sobre massa molar Vezes volume E aí, gente É só substituir tudo E achar o valor da pressão E aí, fazendo essas continhas todas Que eu sei É chato Mas, resolver essas contas E certa resposta correta Que é 8,3025 ATMs E perceba que só tem uma alternativa possível Para essa pressão final Que é a letra A Então, no caso, resposta correta Letra A Onde a região do milho A Seria o endosperma E a pressão final é 8,3 ATMs Então, está aí Chegamos ao final de mais uma resolução Comentada Aqui no canal Se você ficou com alguma dúvida Questionamento Desespero Angústia Ou sofrimento Comenta aqui embaixo Do vídeo Que eu vou ler e responder Com o maior carinho e atenção Beleza? Aproveite e me siga No Instagram E no Facebook Que lá eu posto Dicas Resumos Vídeos Quiz Diariamente Para você Se recordar um pouco mais Da química E preparar melhor Para a prova Que está por vir Beleza? Então, é isso Curta esse vídeo aqui Ajuda bastante Se inscreve no canal Se você não for inscrito Do meu ideal clube Vídeos aqui de segunda a sexta Sempre às sete da noite E também Divulga a palavra Para Deus E o mundo E é isso Agora você pode clicar Aqui Nesse canto E ver o último vídeo Que eu postei Ou então Nesse canto aqui E ver a playlist De questões da FUVEST Que já trouxe aqui Para o canal Resolvido Comentado bonitinho Show de bola Ok? Então é isso Até a próxima Um abraço E ó Fui!